Hora de pegar a estrada Virem à direita 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 Tchau, tchau. 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 Boa viagem. Tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Recalculando a rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Desfruta da viagem. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à direita. Chegou ao seu destino. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita e depois vire à direita. 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 Vire à direita.